A matéria está com você aí, viu? Está dizendo exatamente o seguinte, né? Luta para reduzir a defasagem no efetivo policial civil. Buraco no polícia civil é de quase 20 mil homens. Mas tem aí uma boa notícia que temos aí um concurso público para contratar 150 policiais aqui para a região. Mas agora eu pergunto, e para o estado de São Paulo? Mas antes, parece que o Ernesto tem aí um trabalho feito pelo sindicato, pelos órgãos que defendem a categoria, mostrando realmente esse buraco que existe na polícia civil. Conta a história, Ernesto. Vai lá. O déficit da polícia civil de São Paulo é muito alto e tem uma defasagem que oscila entre 15 e 20 mil policiais. Conforme as entidades que representam os policiais civis, o estado de São Paulo está entre aqueles que pior pagam. Se isso já não fosse grave, ainda convive com delegacias deterioradas, viaturas e armamentos defasados. A grande vítima dessa política, que há anos impera, é a população paulista, obrigada a conviver com a insegurança no estado mais rico da federação, mas que não investe na sua polícia. É preciso que o governo invista de forma maciça e urgente para evitar que a segurança pública paulista entre em colapso. As entidades que representam os policiais civis prometem realizar movimentos em todo o estado para que a realidade chegue aos postulantes ao cargo de governador do estado. Essa semana, a Secretaria da Segurança Pública deverá confirmar 150 vagas para cobrir a defasagem na região. O edital do concurso foi publicado no último sábado e as inscrições começam no dia 3 de março e vão até o dia 1º de abril. O valor da taxa de inscrição é de R$ 105. No estado, são R$ 1.600 vagas para escrivão e R$ 900 para investigador. Na região, são R$ 96 vagas para escrivão e R$ 54 para investigador. Então, esse é o quadro, né, Chico? Porque é realmente um quadro desolador. Porque se você analisar bem a Polícia Civil do estado de São Paulo, parece que não vem acompanhando o crescimento das cidades, né? E a gente sente aqui o drama enfrentado por muitas cidades aqui da região. Eu nem sei se Gavião Peixoto tem um delegado efetivo. Se Nova Europa tem um delegado efetivo. Se Bois Perno do Sul, Dourado, Américo, Santa Lúcia e Rincão, se tem delegado efetivo. Porque muitos delegados acabam fazendo plantões. E você sabe que, de repente, uma delegacia de polícia de cidades e regiões fica na mão de escrivões. Escrivães, né, que... Escrivães. Que simplesmente fazem o quê? Esperam que as coisas aconteçam quando o delegado chega. É lamentável o que vem acontecendo. Agora, a gente sabe perfeitamente que o PSTB nunca deu muita bola para a polícia civil, né? Houve até aí um movimento de possivelmente extinguir a polícia civil e fazer uma polícia só. Tá bom? Isso é um projeto para todo o Brasil, né? Acabar com as polícias civis e transformar em uma polícia única, né? Então, eu não sei se isso é um projeto viável e tal. Agora, se existe a polícia civil, ela tem que ser tratada da forma que tem que ser tratada. E não com as defasagens que nós estamos vendo aí denunciadas pelos órgãos que defendem os policiais civis. Não sei se você tem algum comentário, mas essa é a realidade. Agora, 150 vagas abertas agora, será que vem realmente... vai ao encontro daquilo... do tamanho de defasagem? É a pergunta que eu faço, Vixicô. Madalena, o PSDB nunca deu muita importância nem para a polícia militar, que é a vitrine das forças de segurança do Estado. Mas, quando eu falo isso, não estou falando de vitrine por ser mais importante. Não, por estar mais à vista da população. É a polícia que faz o trabalho ostensivo. A polícia militar é quem circula com mais frequência pelas ruas e é exatamente a polícia em que tem o trabalho que mais aparece. Por quê? Porque é aquela polícia que é acionada no momento em que a população está passando por alguma dificuldade. Ligam o 90 e a polícia militar que vai. Mas tem uma outra polícia que é tão importante também, que é a polícia civil, que é quem investiga, tem um trabalho de inteligência para tirar os criminosos das ruas e mandar para o sistema prisional. Nós temos uma tabela, William, pode colocar no ar, por favor, uma tabela atualizada da defasagem policial no Estado de São Paulo. 15 mil homens, pelo menos, da polícia civil. A defasagem da polícia civil no Estado de São Paulo, pelo menos 15 mil homens. Só delegados, Madalena, tem 868 cargos vagos. Escrivão, pré-escrivão, 3.588 cargos vagos. Aí segue aqui, por exemplo, investigador, são 3.695 e outras funções dentro da polícia civil, somando tudo, mais de 15 mil homens que poderiam estar utilizando a estrutura da polícia civil, que não é tão boa, mas que, com certeza, com esse efetivo aqui, mais de 15 mil homens, a população pagadora de impostos sentiria uma diferença na agilidade, na qualidade da prestação de serviço. Então, a gente espera que, pelo menos, esse concurso, ele seja realizado, mas, quando for, na verdade, que o resultado for publicado, os aprovados sejam chamados, porque tem concurso da polícia civil também, que fica 3, 4 anos para chamar os aprovados, e a defasagem só vai aumentando, a defasagem, porque todo ano, homens deixam, exatamente, o quadro ativo da polícia civil, que aposentam, e acabam não repondo essas vagas. E se a defasagem é de 15 a 20 mil, você abriu um concurso para 1.600, você mal arranhou a superfície, você está tocando em 10%. O que seria necessário, Madalena, para as próximas administrações, não estou falando só do próximo governador, é ter como política pública recompor a força policial, pouco a pouco, você não vai fazer isso numa canetada, principalmente em ano de eleição, isso tem que ser um método que vai sendo implementado e que vai sendo recuperado mês a mês, ano a ano, e que não se desista, porque senão, essa defasagem vai ampliar, ampliar, e a gente já não se sente seguro se essa defasagem ampliar, vai ser um Deus nos acuda. Agora, Vernesto, eu não sei em que período, não acompanhei isso, em que período que houve esse tropeço, que não houve mais a reposição na polícia civil. Mas eu me lembro perfeitamente, quando eu fazia trabalho de rua, eu já tenho 40 anos de jornalismo aqui em Alacuara, quase 40 anos, então a gente fazia, fez de tudo, fez trabalho de rua, fez jornal, fez rádio, fez televisão, fez revista, fez tudo quanto é tipo de trabalho, e fiz até cobertura policial, e fiz aí com muito afim durante bons anos, quer dizer, você entrava na delegacia de polícia, você encontrava lá investigadores com o número suficiente, escrivães com o número suficiente, o pessoal burocrático com o número suficiente para dar toda a assistência. Os prédios não eram lá grande coisa não, eu tinha prédio quase caindo ao pedaço, mas o pessoal humano da polícia, era um pessoal que dava retaguarda. O material, por exemplo, os carros, não era grande coisa, mas nunca faltava, sabe? Agora, a gente percebe que não tem mais acompanhado isso. Eu acho que hoje o número de policiais civis para fazer a investigação que nós temos aqui em Alacuara, talvez seja o número idêntico dos anos 80. Você acha que uma cidade pode funcionar com um esquema da polícia civil de 20 anos atrás? Eu acho que não, né? Então, é mais ou menos isso que eu enxergo aqui na cidade. Quer dizer, não é diferente em São Carlos, não é diferente em Jaú, não é diferente em Ribeirão Preto, eu acho que não é diferente em nenhuma região do estado de São Paulo. Eu acho que esta é a realidade da polícia civil. Uma polícia que foi completamente desmontada e não adianta ver a chefia e dizer não, não é bem assim, porque é assim sim. Nós acompanhamos esse trabalho, né? Então, a gente sabe perfeitamente que houve realmente um determinado momento que houve uma defesa muito grande na polícia civil. E só para concluir, Madalena, aquela pergunta que você fazia no início, as cidades como Santa Lúcia, Rincão, Motuca, Ribeirão Bonito, não tem delegados titulares. São delegados de cidades próximas que cumprem plantões nessas cidades. Boa Esperança tem, Boa Esperança tem sim um delegado titular, mas muitas outras não tem. então precisa sim repor esse quadro, essa defasagem que infelizmente traz problemas e sobrecarga aos policiais que estão no efetivo, na ativa da Polícia Civil.